Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que pretende ser servidor público, especificamente do município de Sorriso, Mato Grosso. Nós aqui da LAConcurso preparamos uma super proposta pedagógica, papo reto com vocês. Aquele aluno que estudar pelo nosso material, seguir as nossas orientações pedagógicas, pode ter certeza absoluta que terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso da Prefeitura de Sorriso. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente ano passado, 2022, eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos. E, claro, este ano a minha saga de concurso continua, já fui aprovado duas vezes. E, detalhe, eu vou realizar este concurso da Prefeitura de Sorriso. Eu estarei junto com vocês nessa caminhada do concurso da Prefeitura de Sorriso. Vem estudar comigo, eu tenho certeza que você vai ficar competitivo. Conheça o nosso projeto pedagógico. Então, vamos lá, informações básicas. Primeiro, Banca Método. Nós aqui da LAConcurso, através do nosso Instagram, lacconcursos.com.br, nós anunciamos essa banca mais de 60 dias atrás. Então, aqui na LAConcurso, você sempre tem aí informações privilegiadas. Cara, Mato Grosso, não tem para ninguém, cara. Aqui no Mato Grosso, aqui é o nosso território, aqui é a nossa área. Nós fazemos um trabalho de informação e suporte ao concurseiro jamais visto. Então, nós temos aí, está aqui. Então, siga a nossa informação aqui. Banca Método. Professor, o que você acha dessa banca? Cara, particularmente, eu não sou muito fã dessa banca. Não é muito fã. Eu fiz um concurso ano passado, inclusive eu passei para fiscal de tributos do município de Poco. Era essa banca aí. E eu acredito que vai seguir o mesmo padrão da banca. Então, muitas perguntas de negativa, respostas muito poucas, pequenas. Tem que estudar. E eu conhecendo a banca, né? Vamos lá. As inscrições desse concurso serão abertas a partir do dia 6 do 3. Vão até o dia 30 do 3. Data da prova, dia 16 do 4. Pouco tempo, mas dá para estudar. Beleza. Professor Personal Coach. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é o estudo. Estudo. Em regime de metas. Em regime de metas, cara. É isso, cara, aqui que faz a diferença na sua aprovação, cara. Todo dia, a partir do dia 13, você vai ter uma meta de estudos até um dia antes da prova. E papo reto. Se você cumprir as metas, cara, você vai estar lá. Segunda-feira tem uma meta, então você acorda. Você tem que se conectar no concurso. Você quer ficar competitivo? Você tem que ter essa tocada, cara. Porque senão você não vai. Segunda-feira você tem que ter sua meta. Vai lá, compra a meta. Você está liberado para fazer o que você desejar. Bacana? Então vamos embora, né? As inscrições aí. Edital publicado. Temos vários custos a partir de 10 de 30 reais. Professor, eu quero saber quais são os custos da LAC, né? Temos esse aqui. O nível médio. O Leconhecimentos Básicos. 10 parcelinhas de 30 reais. Então não é por motivo de falta de dinheiro, de investimento. 30 reais por mês que qualquer um tem. Todos os custos de nível médio. Nível superior, 10 parcelas de 35 reais. Analista administrativo. Aqui incluindo conhecimentos específicos, 10 de 40. E técnico administrativo 2, 10 de 40 também. São os cursos que nós temos condições de atender. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vem comigo aqui. Edital. Aí, edital publicado. O link. Para quem quiser baixar esse edital. Está certo? O link aí. E aqui tem os cursos. Está aí. Eu sou agente de controle eterno. Tudo bem. Eu entendi. Nível médio ou técnico. Aí tem muita dúvida em relação a isso. Olha só. Nível médio. Beleza. Então isso aqui é uma opção. Ou o quê? Nível médio técnico. Quem apresentar o técnico vai ter que ter o registro no conselho de classe. Isso que está escrito aqui. Quando se tratar de profissão. Quando se tratar de profissão regulamental. Outros requisitos. Muitas pessoas vieram perguntar. Professor, o que são esses outros requisitos? Aí ele fala, especialmente, o edital é obscuro. O edital é obscuro. O edital não trouxe nada para atender esse requisito. Então, fica como não dito. Fica como não dito. Só se a banca examinadora retificar o edital. Mas aí, eu sou concurseiro profissional. E o cara que é concurseiro profissional, o seguro morreu de velho. Seguro morreu de velho. E aí, cara? Meu, vou falar para você. Você vai fazer esse concurso. Quer passar de verdade? Sem mimimi, sem essa conversinha aí, fiada aí. Vai lá, encaminha um e-mail para a Banca Método. Pedindo esclarecimentos. Como comprovar e quais serão os documentos que o candidato aprovado deverá apresentar no momento da posse sobre esses outros requisitos. Olha, nível médio. R$ 4.540,00. 40 horas, 3 vagas. Arquiteto, 7 vagas. Galera da arquitetura, salário, R$ 9.812,00. Analista administrativa, 4 aqui. Qualquer nível superior, 4 vagas aqui. R$ 7.945,00 iniciais. Assistente social, 3 vagas. R$ 5.030,00. 30 horas, R$ 5.958,00. Beleza? Então está aí a galera aí. Galera aqui, arquiteto, assistente social. Vamos falar mais aqui. Educador físico, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil. 11 vagas. O que vai descer de engenheiro para morar lá em Sorriso. Vai ser bastante as pessoas aí. O que eu quero falar para vocês? Esses caras aqui. Cara, ouve quem é profissional em concurso. Aqui é o meu métier. A galera costuma ser reprovada, costuma ser eliminada, costuma perder pontos. Aonde? Aonde? Cara, costuma perder pontos nos conhecimentos básicos. Então você tem que estudar, cara. Você vai ter que fazer aquele curso nosso de nível superior. Comer todas as aulas. Porque vai cair. Vai cair. Eu vejo isso aí no concurso que teve aqui em Cuiabá. Este ano, é um concurso grande da Secretaria Municipal de Saúde. Papito aqui fez também. Foi a minha segunda aprovação do ano. Banca IBFC. Então tem que saber. Vamos lá. Quais outros cargos? Engenheiro civil já foi. Engenheiro de trânsito, eletricista, três vagas. Engenheiro florestal. Fiscal municipal nível médio. Beleza. Nós não iremos apresentar aqui o fiscal municipal a parte específica. Porque está cobrando muita lei específica do município. Não dá tempo de gravar. Geólogo, médico veterinário, duas vagas. E aí, gente, 20 horas aí. Já acionei uma professora para estar gravando a parte específica de veterinário. E aí, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte. Se der tempo de gravar, a gente vai lá, faz uma complementação para quem vai fazer o concurso para médico veterinário. Pedagogo social. Beleza. Pedagogo social. Está aí. Pedagogo social. Psicólogo. Quatro vagas aí. Quatro vagas. Técnico administrativo. Ok. 40 horas. 5.478. Esse aqui é nível médio. Nós temos o curso EAD. Técnico de edificações. E técnico em informática. Essas são as vagas mais cadastro de reserva. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui, eu estou colocando aqui. Outros requisitos. Só que ele não apresentou aqui como comprovar esse conhecimento avançado de informática. Está em todos os cargos. Beleza? Taxa de inscrição. Está aí. R$ 75,00 nível médio. R$ 130,00 nível superior. Atenção. O candidato poderá realizar somente uma inscrição. Está aí. Ah, professor, está no edital. 3.11. Ah, por quê? Porque tradicionalmente isso aqui é uma besteira da banca. Para mim, tinha que deixar liberado. Aí o cara podia fazer de manhã nível médio, a tarde nível superior. Qual é o problema? Deixa o cara participar. Padrão da prova de A a D, padrão banca método, será eliminado quem não obtiver 50% das questões de prova. Ou seja, a estrutura básica são aqui, essas questões, 10 aqui, 15, 30, 40 questões. São 3 horas de prova. Bacana. 40 questões aí. Fechou. Peso 4, conhecimento específico, 100 pontos. Então, o aluno vai ter que estudar aí. Então, é 50% do total. Não é por matéria. É bacana, não é? Prazo de validade, 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Com certeza, são 69 vagas aqui. Cara, vão chamar 69 vagas aí, com certeza, e muito mais. Muito mais. Pode ter certeza disso. Faça a sua parte. Vem estudar com a gente aqui na LAConcurso. Cronograma. Está aí. Último dia para o pagamento da inscrição, dia 31 do 3. Prova 16 do 4. Olha que coisa. Prova objetiva. Previsão para homologação, 23 do 5. O prefeitão lá quer chamar a galera este ano ainda. Nosso conteúdo programático, língua portuguesa, fechadinho aqui. Assisti a aula do Sidney Matins. Você não vai aí se arrepender. Matemática e lógica, professor Jefferson Fiel, nosso professor titular aqui. Aí tem aqui nível médio. O que está aqui? Médio superior. O mesmo módulo para os dois. Matemática, nível médio. Essa é a grátis. E nós temos uma diferença aqui. Uma diferença de conteúdo. Beleza? Raciocínio lógico aqui. Ele pega mais lógica de argumentação. Um pouco mais de matrizes. Então é um pouco maior. Então é diferente esse módulo aqui. Conhecimentos gerais. É o mesmo para todo mundo. Nós vamos gravar uma aula de geografia de sorriso. Na banca e método. Geografia de sorriso. A lei orgânica do município de sorriso é comigo. Eu vou gravar uma aula já semana que vem. E o estatuto do servidor público também estarei gravando para disponibilizar. Conhecimento de informática é um módulo igual, tanto para nível médio quanto nível superior. Conhecimento específico de técnico. Administrativo. Beleza? Administração pública. Fechou. Bens públicos. Almoço alifado. Estoques. Código de posturas. Código de ética. Sigilo profissional. Princípios da administração pública. Beleza? Princípios explícitos, implícitos. Administração direta, indireta. Analista administrativo. Já é um pouco mais pesado. Mais um pouco pesado a partir de contratos, qualidade de atendimento, sigilo, atos administrativos. Beleza? Olha aí. É muito consórcios públicos a 11.107, 107. Aquisição pela administração, terras públicas, bens públicos. Gestão de pessoas, gestão de recursos materiais, patrimoniais. Beleza? O estatuto está lá. A lei complementar também vai ser gravada e não será gravada aqui. A lei complementar 269, de 2007, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas. E não será gravada também o regimento interno do Tribunal de Contas. Eu acredito, posso bater uma real para vocês, tá? Eu acredito no seguinte, que esses dois itens estão aqui no famoso Ctrl-C, Ctrl-V. É. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Esses dois itens aí, cara, não tem nada a ver com o concurso da Prefeitura. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de março, para deixar registrada aí a data. Quem sabe pode ser retificado tirando esses dois itens aí. Mas, independente disso, nós não iremos disponibilizar. Bacana, meus amigos. Então, vem estudar com a gente aqui na LAConcurso, que você não vai se arrepender. Vem estudar. Nós somos uma escola campeã de aprovação. Eu sou concurseiro profissional. Vou fazer esse concurso junto com vocês. Eu faço isso porque eu queria uma conexão especial com esse concurso. Beleza, meus amigos? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.